Trabalhar a terra é uma das mais nobres atividades que podem existir. Trabalhar a terra é garantir o sustento de si, dos próximos, de todos. Trabalhar a terra é até bonito. E alguns fazem-no com arte e mestria. É o caso deste senhor. Este senhor chama-se Imídio Silva. Mas por esse nome, muito, muito pouca gente o conhece. Agora, se eu disser que este senhor é o Timáfra, há isso, milhares de pessoas conhecem o Timáfra, com 88 anos de idade. E aqui está ele, agarrado ao trator, a lavrar a terra que é sua. Nós vivemos num concelho onde há atores com nomes de ruas, fadistas com nomes de ruas, engenheiros com nomes de ruas, doutores com nomes de ruas, políticos com nomes de ruas, e até pessoas que não fizeram absolutamente nada com nomes de ruas. Porque é que este homem, com 88 anos, que continua aqui agarrado ao trator, e a lavrar a sua terra não pode ter o nome numa rua da sua terra, da sua aldeia, a aldeia do Funchal, em Sintra. Esta rua. Esta rua podia ter o seu nome. Por isso é que mais de 1.300 pessoas subscreveram esta petição, que foi entregue em julho, no início de julho de 2020, na Câmara Municipal de Sintra, enviada por e-mail, e eles acusaram a recepção. E nesse e-mail, em julho, disseram cá recebemos a vossa petição, e em breve vamos dizer o número de processo que lhe foi atribuído. Quatro meses depois, mais de quatro meses depois, hoje, a 19 de novembro, ainda não responderam. Arre porra que é demais, doutor Basílio Horta. A Câmara de Sintra numerou a existência financeira, em termos nacionais. Ponham a ordem na casa. Ou será que está, enfim, desinteressado deste assunto? Nós não vamos desistir. Este homem, com 88 anos de idade, que ainda continua a trabalhar, chamado timáfra para todos, o timáfra, vai ter o nome nesta rua. Doutor Basílio Horta, pode ter a certeza absoluta que ele vai aqui ter o seu nome. Sabe porquê? Porque ele merece. merece. Música Recicla e cria. Peço-lhe que tome atenção a este nome. E também que tome atenção ao que vou ler. Recicla e cria. Estes trabalhos destinam-se a pagar fisioterapias para os meus filhos Gabriel, de 5 anos, e o César, ambos os irmãos, com síndrome de Angelman. Se me puderem ajudar nesta causa, fico eternamente grata. O Estado não nos ajuda e a fisioterapia é essencial para ter um mínimo de independência. este é o apelo de uma mãe, de uma senhora que sabe que os seus filhos necessitam de fisioterapia e pôs-se a fazer estes trabalhos. Recicla e cria. E todos nós sabemos que agora veio o Natal e andamos sempre à procura de prendas para oferecer aos amigos. Recicla e cria. Não se esqueça desta mensagem. Estes trabalhos destinam-se a pagar fisioterapias para os meus filhos Gabriel, de 5 anos, e o César, ambos os irmãos com síndrome Anjom. O Estado não participa. Mas nós podemos participar. Podemos ser solidários. Vamos ao Facebook, a página Recicla e Cria e pôr-nos lá o nosso gosto. Todos nós temos que gostar de uma mãe que faz este esforço imenso pelos seus filhos. O Estado não ajuda? Nós podemos ajudar. Este é o Rui Filipe. O Rui Filipe é um homem com vontade de vencer. Por isso, escreveu um livro. A Minha Vontade de Vencer. Vamos ouvir o Rui Filipe. Olá a todos. Já morreu o seu. Venho aqui hoje apresentar-vos o meu livro. A Minha Vontade de Vencer. A edição deste só foi possível graças ao apoio incansável da chegada do Sr. Guilherme Leite e de todas as pessoas que me incentivam todos os dias a lutar pelos meus sonhos. Este livro fala da minha pequena jornada até aqui, como o Tô passei todas as diversidades devido à minha condição, como o Tô passei os obstáculos que a vida me impôs e como sou agradecida a todas as pessoas que lhe acreditam na minha vontade de vencer. É também um testemunho para jovens e adultos, para aqueles momentos em que o parece não haver solução para os nossos problemas. Espero que gostem deste livro, poderão-me encontrá-lo na FNAC, na Viettrande e claro, o livro deste jovem autor pode ser encomendado no site da Chiado Books. Não se esqueçam, há gente com muita vontade de vencer e nós temos que colaborar. tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.